Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Walter Rodrigues Júnior. Alguns amigos entraram em contato conosco e perguntaram, finalmente, quando os beneficiários do Auxílio Brasil poderão fazer o empréstimo consignado. Porque em março, através da medida provisória 1106, o governo federal autorizou, esta é a palavra, autorizou, permitiu. Porém, ainda faltam as normas que devem vir do Ministério da Cidadania. Antes de entrarmos no assunto, alguns amigos estão reclamando que não estão recebendo os vídeos do canal Fence de Informação. Dê uma olhada, veja se o sininho ainda está ativado. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. No final do vídeo, se gostou, deixe seu like, deixe um comentário e compartilhe para que mais pessoas fiquem sabendo. Vamos democratizar a informação. Vejam que já faz dois meses que a medida provisória chegou no Congresso Nacional. E até agora, nada. O INSS, responsável pelo BPC Barra Loas, já aditou as regras. Porém, o Ministério da Cidadania ainda não as fez. O governo federal anunciou que os beneficiários do Auxílio Brasil poderão solicitar empréstimos consignados. Porém, o serviço ainda não foi disponibilizado por falta de regulamentações. Segundo o Ministério da Cidadania, ainda faltam acertar alguns detalhes, como o valor dos juros mensais e a forma de pagamento mediante a exclusão do programa. É isso que está pegando junto aos bancos. E nós falamos isso no primeiro dia que saiu esta medida provisória. A questão que o Auxílio Brasil ainda não pode fazer este empréstimo consignado é a rotatividade do programa. Se o cidadão que participa do programa Auxílio Brasil faz o empréstimo consignado, vamos supor, para descontar em 24 vezes, E o governo federal corta o benefício dele. Quem vai pagar este empréstimo? Nós falamos isso no primeiro dia que saiu a MP1106. Quem quiser pegar este vídeo está na playlist do canal. Isso também acontece com o BPC Barra Loas, principalmente agora, onde o governo federal vai chamar mais de 1 milhão e 400 mil beneficiários do BPC Barra Loas para uma revisão. Então fica meio complicado entender qual a finalidade do governo federal, quando autoriza uma transação bancária financeira, mas não diz todos os detalhes. E espera pelos bancos, esta é a verdade. É o sistema financeiro que até agora está freando, tanto do BPC Barra Loas, quanto do Auxílio Brasil. BPC Barra Loas já tem a liberação do INSS, que é o órgão gestor, mas o Auxílio Brasil não tem. Se este pessoal, pois é um programa de transição, é rotativo, perde o benefício, quem paga este empréstimo? Então aí está, meus amigos, muitos perguntaram se já estavam liberados estes empréstimos. A resposta é não. Ainda falta a regulamentação que deve vir do Ministério da Cidadania. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é sexta-feira, 20 de maio de 2022. Muito obrigado a todos.